Vai começar a temporada 2022 dos Rallis e Passeios da Mitsubishi Motors. A largada será no próximo sábado com o Mitsubishi Experience na Chapada dos Guimarães. A temporada 2022 de Rallis e Passeios promovidos pela Mitsubishi Motors já tem data para começar, dia 19 de março. 40 modelos da marca Contração 4x4 irão explorar as belas paisagens da região da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, na primeira etapa do Mitsubishi Experience, evento que reunirá clientes da marca para um passeio inesquecível, junto com seus familiares e amigos. A região do Cerrado Brasileiro abre a temporada de rallis e passeios que a marca dos Três Diamantes promoverá em 2022. Como objetivo de reforçar todo o estilo de vida aventureiro que a linha de veículos Mitsubishi, especialmente Constração 4x4, oferecem. Ao longo do ano estão programados 26 eventos de quatro diferentes modalidades. Mitsubishi Cup, Mitsubishi Motorsports, Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Experience. Os rallis e passeios ocorrerão em 18 diferentes cidades, espalhadas por todas as regiões do Brasil. Com exceção da Mitsubishi Cup, categoria formada por carros exclusivamente preparados para a competição, são abertos a qualquer pessoa que tenha um SUV da Mitsubishi com tração 4x4 em sua garagem. As inscrições são feitas com antecedência no site www.mitsubishmotors.com.br e estão condicionadas à doação de uma cesta básica e de itens de higiene pessoal, que são doados para instituições de caridade das regiões onde o evento acontece. A Mitsubishi Motors promove seus rallis e passeios há mais de 25 anos, e eles são uma excelente oportunidade de incentivo para quem tem um veículo da marca a usar toda a capacidade fora de estrada dos carros da Mitsubishi. A capacidade máxima do Mitsubishi Experience será de 40 veículos, tudo para uma experiência exclusiva de qualidade. No total, sete etapas do passeio 4x4 estão programadas para a temporada 2022, em cidades como Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Juazeiro do Norte, Ceará, Vale do Ribeira, São Paulo, Bonito, Mato Grosso do Sul, Visconde de Mauá, Rio de Janeiro, Palmas, Tocantins e Porto Velho, Roraima. O Mitsubishi Motorsports é um rali de regularidade que não exige experiência dos participantes, nem mesmo carros preparados. Cada dupla, formada por piloto e navegador, faz um trajeto pré-definido pela organização, respeitando o tempo e a velocidade estipulados na planilha de cada etapa. A competição é composta por três categorias que variam de acordo com a habilidade do participante, Turismo Light, Turismo e Pro, em ordem de experiência. Além de piloto e do navegador, podem ir no carro acompanhantes de no mínimo 8 anos de idade. As duplas mais regulares perdem menos pontos e competem pelo pódio. A cada etapa, os melhores são premiados com troféus. Já o Mitsubishi Outdoor é um rali de estratégia que mistura trabalho em equipe e experiência off-road com atividades de aventura e culturais. Nele, os participantes recebem um mapa e uma relação de tarefas a serem cumpridas que, uma vez realizadas, geram pontos. São diversos desafios que envolvem conhecimentos gerais, esportes, prática culinária, entre outras. Ganha quem adotar a melhor estratégia e, assim, acumular mais pontos. O Mitsubishi Outdoor é dividido em duas categorias, Fun e Extreme, de acordo com o grau de dificuldade de cada atividade. Organizada em parceria com a Spinelli Racing, a Mitsubishi Cup é aberta a todos aqueles que curtem acelerar um veículo especialmente preparado, em meio aos mais desafiadores circuitos fechados de terra espalhados pelo estado de São Paulo. A Mitsubishi Cup é a competição ideal para empresários e profissionais de diferentes áreas, amantes da velocidade, que enxergam o automobilismo e, especialmente, o rali como um hobby a ser praticado durante os sinais-semana. Na temporada 2022, os participantes serão divididos em diversas categorias de acordo com o veículo e o nível de experiência em competições.